Nós vamos ter uma meditação, eu vou fazer uma meditação essa manhã, no livro de Mateus, no capítulo 2, capítulo 2, versículos 19 até o versículo 23, na sequência que nós temos estudado ultimamente. Mateus, capítulo 2, versículo 19 a versículo 23. Assim diz o texto, a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele com o menino, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nosso Senhor, amado Pai, a quem nós nos achegamos de maneira íntima, por intermédio do Teu Filho Jesus, qual celebramos hoje mais de dois mil anos de encarnação aqui no nosso meio. O verbo se fez carne e habitou entre nós e nós Te louvamos por isso, ó Deus. Nasceu de forma miraculosa, viveu, entregou a Sua vida e ressuscitou, ó Pai. E nós Te louvamos profundamente por isso. Ó Deus, e Te pedimos, Pai, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, pela meditação na Tua Palavra. Ó Deus, que as verdades do Teu texto sejam aplicadas e guardadas nas nossas mentes e que possam, ó Deus, se tornar em prática de vida para cada um de nós. Nós oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém. O que é o Natal? Já se fez essa pergunta ou alguém já fez essa pergunta para você? Não temos muitas crianças no nosso meio hoje aqui, vendo aqui os meninos do Adair, da Adriana, as meninas do Adair, da Adriana, mas também não tem, se tem mais algum para trás aqui, está parecendo que não. Estamos só com as meninas aqui hoje. E nesses últimos dias nós temos feito em casa uma devocional que nós fazemos com os nossos filhos já há algum tempo. A Mila vai fazer oito anos, então, há oito anos nós fazemos essas devocionais. São 25 devocionais, nas quais contam a história do Natal, ou até culminar no Natal, desde a criação do mundo ao nascimento de Jesus. E é interessante o quanto que as perguntas vão mudando com o passar do tempo. A Mila, nesses últimos dias, ela começou a perguntar muito para a gente como que um Deus pode ser dividido em três pessoas, como que Jesus é Deus. E o Pedro, ele sempre, para ele, Jesus e Deus são exatamente iguais. Nós sabemos que Jesus e Deus são a mesma pessoa, são o mesmo Deus, mas eles têm diferenças, que nós não vamos entrar nessas diferenças aqui e agora. Mas na mente da criança, na mente do Pedro, quando a gente fala de Jesus para ele, a gente começa a ensinar, a ideia é que aquele menino que nasceu é exatamente igual, ele é o próprio Deus em tudo. e realmente é, é Deus encarnado, é o Deus que veio e se fez homem no nosso meio. E é o Deus que viveu, o Deus que morreu na cruz e o Deus que ressuscitou. Mas o que nós celebramos e celebramos na época de Natal, é o nascimento desse Deus. E quando nós olhamos para aquela criança, quando nós olhamos para aquela manjedoura e sabemos daquele neném, daquela figura ali, tão frágil, muitas vezes nesse momento nós vemos somente a história que culmina naquele ponto, do nascimento virginal de Jesus Cristo. Mas nós sabemos, como nós vimos hoje na liturgia, nós lemos três textos que foram escritos basicamente mais de 700 anos antes de Cristo nascer. Três textos do livro de Isaías que profetizaram quem seria aquele menino. Deram-se os nomes àquele menino, no capítulo 9. Depois nós vimos no capítulo 11 que ele traria a paz ao reino de Israel. E depois no capítulo 53, que ele seria moído, e seria então, seria trazido sobre ele o peso dos nossos pecados. O nascimento de Jesus, quando nós olhamos o que é o Natal, não é simplesmente aquele ponto, aquele momento. Não há como nós entendermos o Natal verdadeiramente, ou como nós cristãos gostamos de falar, entendermos o verdadeiro sentido do Natal, simplesmente olhando para a manjedoura. Nós temos que olhar para a Bíblia como um todo, porque Deus nos deu a graça de conhecermos a história, na revelação que ele nos dá, completa, desde quando o mundo foi criado, até quando o mundo vai ser novamente transformado pela segunda vinda de Cristo. Então, o que é o Natal? Quando nós pensamos assim, nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que o Natal, ele mostra a figura de Jesus, como aquela criança que nasce, mas já começa a apontar também para elementos que vão falar sobre a vida de Jesus, do seu ministério, vão mostrar quem Jesus será e o que ele fará. De uma maneira bem simples, os textos do capítulo 1 e 2 de Mateus, eles são divididos em três partes, que a gente poderia dizer, tem-se uma anunciação, depois uma realização dos fatos que são anunciados, ou seja, há uma ação e posteriormente uma conclusão daquela peça, daquele pedaço. Então, a anunciação, uma realização, uma conclusão. Se os irmãos puderem, por favor, olhar comigo, no texto de Mateus capítulo 1, quando nós vemos no versículo 20 do capítulo 1, nós vemos a seguinte frase, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um em sonho, um anjo do Senhor dizendo, então vem a primeira anunciação a Maria, dizendo que ela vai ser mãe, que vai conceber e vai dar a luz, que é a realização, e depois nós vemos no final desse texto, a partir do versículo 24, que José não conheceu Maria, enquanto ela não deu a luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, tem uma anunciação, os fatos que acontecem, a realização, e posteriormente a conclusão que aqui culmina, com o nascimento de Jesus. Capítulo 2, e mais um ponto importante aqui, meus queridos, desculpe, versículo 22, diz o seguinte, Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Uma frase muito importante, nos textos que a gente vai ver aqui, para que a gente possa entender o texto que a gente está lendo. Depois, no capítulo 2, fala dos ex-magos, o versículo 2 diz o seguinte, Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos adorá-la. A estrela aparece e anuncia que Jesus havia nascido. Posteriormente, tem-se então a realização dos fatos, eles vão até Belém de Judá, e fala no versículo 5 novamente, Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio de, do profeta. Eu só gostaria de lembrar os irmãos, que nós estamos aqui, numa classe única de escola dominical, apesar de nós termos o formato de um culto, se eu fizer alguma pergunta, por favor, vocês tenham todo o direito de respondê-las. Então, participações efusivas são bem-vindas, tá bom? Então, nós temos aí também a realização de estudo, e no final, a conclusão, porque os reis magos foram também advertidos, versículo 12, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem na presença de Herodes. Por quê? Os irmãos vão se lembrar, porque Herodes queria matar aquele, queria concorrer com ele, no seu reinado. Vem a fuga para o Egito, a partir do versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor, a José em sonho. Novamente, uma anunciação, e disse, dispõe-te e vai, não é? Para o Egito, versículo 15. Nós vemos de novo, no finalzinho do versículo 15, dizendo, por intermédio do profeta, pela terceira vez, do Egito, chamei meu filho. E, posteriormente, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Herodes, então, fica extremamente nervoso, irado, porque foi enganado pelos reis, e manda, então, matar todas as crianças, com dois anos a menos, todos os meninos, de dois anos a menos, no reino, ali, da Galileia, onde ele estava. O que aconteceu, então? A ideia, que nós temos aqui, que o formato do texto, sempre coloca uma, anunciação. E nós podemos pensar, que desde o começo, e nós lembramos de Maria, a igreja católica, celebra Maria, como corredentora, nós não temos isso, na nossa igreja, Maria não tem nenhum poder, para salvar, não tem nenhum poder, para intermediar, os nossos pecados, perante, Deus, como nenhum outro, chamado santo, tem, mas Maria, considerada bem-aventurada, ela foi considerada feliz, porque a ela, foi dada a graça, de ser, a mãe do Senhor, Jesus. A graça, que muitas vezes, muitas mulheres, comentam, que gostariam de ter, mas a pergunta, a primeira delas, que nós fazemos aqui, na anunciação, quando o anjo, chega, e fala, quando nós olhamos aqui, e começamos a ver, a partir do versículo 19, que diz, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor, apareceu, em sonho a José, no Egito, e disse-lhe, desponte, toma o menino, e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram, os que atentavam, contra a vida, do menino, nós imaginamos, o alívio, mas já pararam, para pensar também, no que aquilo, pode ter trazido, no coração dos pais, e possivelmente trouxe, Maria e José, eram conhecedores, das profecias, que iriam se cumprir, na vida, daquela, criança, Maria e José, sabiam, que eles iriam educar, o filho, a criança, que seria um dia, o Redentor, de Israel, Maria e José, então, sabiam, que eles tinham, a responsabilidade, de ter nas mãos deles, aquele, que seria o resgatador, aquele, que no livro de Ruth, é mostrado, como sendo, o que vem, para libertar, aquele, que como os profetas, foi demonstrado, aquele, que viria, para falar a Israel, sobre o reino de Deus, que seria, instalado, e aquele, que iria, e viria, para mostrar, que o verdadeiro Deus, iria então, fazer, a obra, final, para que o povo dele, se reconciliasse, com ele, aí a pergunta, novamente vem, sabendo disso, recebendo a, a anunciação, como que nós, nos sentiríamos, sendo pais, daqueles, que saberíamos, que seria, entregue, nós vimos, no capítulo 53, de Isaías, que nós lemos, para, na parte nossa, de confissão de pecados, o quanto, que esse servo, iria sofrer, o título, desse capítulo, no meio teológico, é chamado, de servo, sofredor, porque ele vai ser, pisado, moído, traspassado, pelo que? Pelas nossas, transgressões, pelos nossos, pecados, um texto, que era lido, desculpa irmãos, um texto, que era lido, muito, em todas as sinagogas, um texto, que era estudado, porque juntamente, com outros textos, Isaías, apontavam, para o Messias, aquele, que viria, para Israel, para libertar, Israel, do cativeiro, o povo de Israel, esperava, por um libertador, político, aquele, que fosse, dar a Israel, o status, não de uma nação, pequena, mas de uma nação, grande, e o que, que o povo, recebe, então, vai receber, a notícia, de um menino, que nasceu, em uma, manjedoura, e nós já vimos, como os outros pastores, colocaram anteriormente, que os primeiros, que ouviram, as boas novas, sobre este nascimento, foram quem? Os pastores, que estavam, no campo, que eram relegados, como sendo, pessoas, sem cultura, pobres, e não merecedores, de atenção, foram os primeiros, a quem os anjos, foram, e contaram, e eles então, adoram, a criança, a anunciação, a mensagem de Deus, para o Natal é, Jesus nasceu, povos, cantai, povos, tributai, a ele louvores, é um momento, extremamente feliz, o momento, que eu sei, que a grande maioria, de nós aqui, trocou presentes, e eu acredito, que naquele momento, em que nós trocamos, os nossos presentes, nós o fazemos, porque nós entendemos, que aquele é o momento, de alegria, que aqueles presentes, simbolizam a graça, de Deus, sobre a nossa vida, que aqueles presentes, nos mostram, que um dia, foi nos dado, um presente, ainda muito maior, que é como, nós educamos, as nossas crianças, é errado, dar o presente, não, mas é pecado, mudar o foco, daquilo, que é, o verdadeiro Natal, então, se trocamos, os presentes, foi pela alegria, que temos, da anunciação, de saber, que aquele menino, nasceu, mas, aquele momento ali, como nós vemos, muitas vezes, em cenas de filmes, onde aparece, uma cena, muito bonita, aparece uma cena, muito, gloriosa, cheia de luz, cheia de uma música, que nos contagia, mas, traz um elemento, também, que aponta, para aquele lado, do filme ali, onde algo, muito estranho, talvez, algo muito ruim, vai acontecer, e traz uma ponta, lá dentro do nosso, coração, que algo, irá, acontecer, no futuro, nós temos, que entender, então, que olhar, para o Natal, é celebrar, o nascimento, de Jesus, mas, entender, o que começa, a se cumprir, na vida, daquela criança, outro ponto, que esse versículo, nos mostra, é que, em todas as, anunciações, todas as vezes, que foi dada, uma ordem, essa ordem, foi cumprida, prontamente, algo, que é uma tônica, nos Evangelhos, o Senhor Jesus, fala, vai, os discípulos, às vezes, ficam relutantes, e, depois, posteriormente, acabam indo, a ordem maior, que nós temos, no Evangelho, que nós vemos, nos quatro Evangelhos, é o que? Ide, por todo o mundo, e pregar o Evangelho, a toda criatura, e essa está, abaixo daquela, que nós entendemos, como sendo, o resumo, dos mandamentos, que é amar, a Deus, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo, como a nós mesmos, há sempre uma ordem, há sempre algo, que é dito, e há algo, que deve ser cumprido, e cumprido, imediatamente, então, a figura de Cristo, a hora que ela nasce, o Deus encarnado, ele nos aponta, para a missão de Deus, como nós vimos, no texto de Isaías, no capítulo 9, que diz, lá no versículo 10, que o zelo do Senhor, é quem vai, realizar, toda a obra, o seu nome será, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que vai reinar, mas quem conduz, e quem faz a obra, é o nosso Deus, então, a figura, da criança, a mensagem, que nos é trazida, é para que nós olhemos, para ele, entendamos que é, uma anunciação, entendamos que é, um chamado também, para que nós, possamos nos dispor, e irmos, e servirmos, essa criança, e andarmos, segundo o que ela, no futuro, ensina, e nos é relatado, pela sua palavra, o segundo ponto, é a realização, dos fatos, do que aconteceu, e do que, acontece aqui, nós vamos vendo, através desse texto, através do versículo 18, do capítulo 1, até aqui, como que foi, o nascimento de Cristo, e Mateus escreve, para uma audiência, que era uma audiência, de judeus, talvez aqui no nosso meio, nós temos alguém, com ascendência judaica, mas não sei, se nós temos, alguém aqui, que seja verdadeiramente, ou que tenha nascido, em Israel, para um judeu, ouvir o que Mateus, estava falando aqui, no versículo, na primeira parte, na primeira parte, da anunciação, não teria muito, problema, tanto é, que Mateus, a gente vai ver, que Mateus, ele omite um pouco, a forma, como ele narra, a questão de Maria e José, estar em Belém, não serem acolhidos, e irem para um local, pobre, porque Mateus, quer mostrar para eles, que o rei dos judeus, vai ser aquela criança, que vai reinar, e que vai ser o servo, mas não vai trazer, tantos detalhes, que poderia, no começo, tirar um pouco, o foco da atenção, desse povo, porque Mateus, gostaria, que eles vissem, o cerne, o centro, da mensagem, e o ponto, que nós temos aqui, em segundo lugar, é da realização, a partir do versículo 21, que nós temos aqui, José, ouve então, ele se dispõe, e ele volta, para o reino, de Israel, e o que, que havia no reino, de Israel, naquela época? O rei Herodes, havia morrido, e no lugar dele, haver ficado, o seu filho, Arquelal, que havia, de seguir também, os passos, do pai, então, imaginem de novo, a situação, de Maria e José, com aquela criança, viajando, no seu carro, confortável, com o bebê conforto, atrás, não é isso? com toda a segurança, para levar, aquele menino, até chegar no local, em que ele deveria, ou que eles deveriam, educar aquela criança, nos caminhos do Senhor, a responsabilidade deles, eles não iriam viajar, ali, com toda a segurança, que nós temos, nos nossos carros, hoje, nas nossas estradas, eles passariam, no lombo, de um animal, passando por lugares, que poderiam ser atacados, por outros animais, por salteadores, por ladrões, serem acometidos, por tempestades, no deserto, sejam elas, de areia, ou de chuva forte, mas a ideia central, aqui, é que novamente, eles se dispõem, e eles vão, então, para que aqueles fatos, que haviam sido, profetizados, nós vemos aqui, repetidos, três vezes, falando, como foi dito, o profeta, pudessem, verdadeiramente, ser, cumpridos, e Marijos, então, vão, mas chegando, e sabendo, que Arquelau, estava reinando, ao invés de irem, para a Galiléia, para a região, mais nobre, do reino de Israel, eles são advertidos, novamente, por um anjo, versículo 22, tendo sido advertidos, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se, para as regiões, da Galiléia, desculpa irmãos, eu falei Galiléia, mas ao invés de eles irem, para a Judéia, que era a região nobre, eles sobem, então, para o norte, para a região, da Galiléia, e lá na Galiléia, eles vão ficar, num local, ainda, chamado, Nazaré, um local, ainda, que era, seria conhecido, como, a periferia, de Israel, um local, onde, quando questionados, ou quando Nataniel, foi questionado, pergunta, alguma coisa, de boa, ou algo, de bom, pode sair, lá, de Nazaré, questionando, a vinda, de Jesus, por Jesus, ter crescido, e ter sido, educado, em Nazaré, a ideia, que o texto, nos dá, é que quando, ouvimos a anunciação, quando somos, e quando vemos, a mensagem, do nascimento, de Jesus, quando nos dispomos, a realizar, aquilo, que Deus, nos chama, a fazer, ele, ele, segue, conosco, nesse processo, nesse momento, no qual, nós estamos, empenhados, em realizar, a obra de Deus, é um versículo, curto, é uma passagem, pequena, mas a mensagem, é, profunda, novamente, quem está, no controle, não era, José, não era, Maria, e não era, o anjo, que na sua tradução, literal, significa, mensageiro, mas, quem está, no controle, é o próprio, Senhor, por divina, advertência, foram, prevenidos, em sonho, não estou falando aqui, que os irmãos, ou eu, teremos, revelação, por sonhos, que a Bíblia fala, que tudo aquilo, que nós precisamos, saber, já nos foi revelado, na sua escritura, mas, para que aquele momento, acontecesse, da forma, como Deus, queria que acontecesse, ele revela, então, em sonho, e José e Maria, ao invés de irem, e voltarem para a Judéia, vão, para a Galileia, vocês já pensaram, no que isso significa, para a nossa obra, para o nosso momento, aquilo que significa, para as nossas vidas, nos instantes, em que nós colocamos, e nos dispomos, a fazer a obra, do Senhor, você já pensou, no que significa, ou, nesse momento, do dia 25, quantos milhões, talvez, mais de bilhões, de pessoas, celebraram, estão, celebrando o Natal, sem, verdadeiramente, entender, o significado, do nascimento, de Jesus, de que a obra, do Senhor, para que essa criança, viesse do nascimento, virginal, para que ela, não fosse contaminada, pelo pecado, porque era fruto, do Espírito, para que ela, passasse por tudo isso, sendo perseguida, querendo ser morta, pelo próprio, Satanás, nós sabemos disso, mas Deus, protegendo essa criança, e fazendo com que, cada peça, desse enorme, quebra-cabeça, se juntasse, para que tudo, fosse acontecendo, da maneira, como ele quisesse, essa mensagem, tão linda, e profunda, como que ela, pode, verdadeiramente, impactar o mundo, em que nós vivemos, a manchete do popular, de ontem, diz assim, está vendo, o que que dá, deixar, para a última hora, não sei quantos, viram a capa do popular ontem, várias fotos de ruas, tumultuadas, muita gente comprando, e a nossa pergunta, ou a minha pergunta, que eu faço para nós, cristãos é, nós vamos deixar, sempre, para a posterior, e para a última hora, para levar, essa mensagem, está vendo, o que que dá, ou, o que pode dar, se nós deixarmos, para levar, essa mensagem, na última hora, se formos, sempre procrastinando, e nos enchendo, de tudo aquilo, que nós podemos, nos encher, desse momento glorioso, de toda beleza, de toda festa, mas, sem verdadeiramente, compartilharmos, o que significa, essa mensagem, no mundo em que vivemos, o nascimento, nascimento de Cristo, ele acontece no dia, ou celebramos, desculpem, no dia 25 de dezembro, mas, essa mensagem, ela é cotidiana, é uma mensagem, que nós levamos, para fora, dos nossos lares, a cada minuto, a cada instante, a cada, segundo, que nós respiramos, nesse mundo, a nossa mensagem é, não existe, nada maior, do que, o nascimento, daquele, que veio ao mundo, para nascer, morrer, e ressuscitar, para a salvação, daqueles, que o temem, essa é a mensagem, central do Natal, essa é a mensagem, daquilo que, nós entendemos, que essa criança, traz, para nós, e, em terceiro, e em último lugar, quando nós caminhamos, para a conclusão, desse pedaço, que também tem, uma anunciação, uma realização, e agora, a conclusão, nós vamos ver, uma frase, muito interessante, versículo 23, por favor, e foi habitar, numa cidade, chamada, Nazaré, para que se cumprisse, o que fora dito, por intermédio, do profeta, é isso? Para que seja dito, que fora cumprido, por intermédio, dos, profetas, e é interessante, seus irmãos, olharem, nos reciclos anteriores, que eu ressaltei aqui, todas as vezes, que fala, para que fosse cumprido, segundo a palavra, do profeta, tem-se a citação, embaixo, e todas as vezes, que essa frase, repetida, no novo testamento, tem-se a citação, ou, exatamente igual, do antigo testamento, ou a paráfrase, do antigo testamento, mas, essa citação, que tem aqui, ele será chamado, Nazareno, não é encontrada, nos livros, do antigo, testamento, o que, que nós temos, então, aqui, na nossa, presença, nós temos aqui, então, uma forma, do autor, demonstrar, aquilo, que ele queria, dizer, em outras palavras, um estilo, literário, Mateus, agora, ele não está sendo mais, tão específico, quanto ele fora, nesse comecinho, no qual, ele queria chamar a atenção, dos judeus, é como se nós, estivéssemos, lendo um livro, de algo, que nós gostamos demais, e o autor, para que, quisesse chamar, a nossa atenção, e nos conhecendo, muito bem, por exemplo, o brasileiro, gosta, demais, de ouvir falar, de futebol, então, ele quer, falar, ele quer, escrever um livro, para criticar, o brasileiro, no começo, ele vai citar, muito sobre futebol, nós ficamos, presos ali, mas, de repente, agora, ele vai mudar, um pouco, o tom, da sua conversa, e essa frase, aqui, vai mostrar, uma passagem, no livro, de Israel, desculpe, no livro, de Mateus, no qual, Mateus, agora, coloca, e vai trazer, uma ideia, que o reino, de Deus, não é, exatamente, igual, como os judeus, estão, esperando, então, ao invés, de trazer, uma palavra, direta, de como, um profeta, falou, ele traz, uma ideia, mais, veterotestamentária, de que ele, seria, desprezado, de que o servo, realmente, seria, aquele, que viria, em submissão, então, ele usa, a palavra, ele usa, a frase, e ele, será chamado, Nazareno, porque, ser chamado, Nazareno, era algo, que era, prejô, ativo, naquela época, e nós podemos, imaginar agora, como, que o judeu, se sentiu, e como, que nós, o sentiríamos, o judeu, se sentiu, mas, como, que o meu rei, pode vir da judéia, lá, no capítulo, primeiro, de João, nós temos isso, no versículo 46, no capítulo 7, também, de João 41, 42 e 52, não precisem olhar agora, mas, fala da ideia, de que, os nazarenos, não eram, bem quistos, não eram, bem vistos, eram, colocados, numa qualidade, um pouco menor, ou bem menor, na sociedade, e os judeus, então, pensavam, como, que o meu rei, pode vir, de Nazaré, Nicodemus, foi questionado, sobre isso, como, que você, você está com eles, como, que alguém, pode vir, de Nazaré, e, nós começamos, a pensar, então, exatamente, sobre o que o texto, vai nos colocar, quando nós olhamos, para Cristo, quando nós olhamos, para aquela, criança, qual a pergunta, que nós fazemos, no íntimo, do nosso, coração, como, que essa criança, pode nos libertar, de todo, o pecado, essa, é a pergunta, que muitas vezes, é feita, fora, daqui, estava assistindo, um pedaço, de um programa, de televisão, bem rapidamente, não me lembro, nem o nome, e uma das pessoas, criticando, e falando assim, mas, como que esses cristãos, podem simplesmente, ir para um local, chamado ceia, e dizerem, que estão ali, participando, do corpo, de Cristo, como que o próprio Deus, pode querer, que o seu filho, sirva, de alimento, uma ideia, completamente distorcida, da nossa ceia, já ouvimos também, pessoas dizendo, como que esse Deus, ou como que eu posso, amar um Deus, que dá, e que oferece, o seu filho, para ser morto, eu nunca ofereceria, o meu filho, para ser morto, e possivelmente, nenhum de nós, o faria, aqui, por isso que Abraão, é conhecido como, o homem, o pai da fé, e as pessoas, fazem essas perguntas, porque não entendem, que quando Deus, Deus, então, chama, a Jesus, e Jesus, aceita esse chamado, de forma, voluntária, como diz lá, em Filipenses, no capítulo 2, que ele não julgou, como usurpação, ser o próprio Deus, mas antes, a si mesmo, se esvaziou, as pessoas, não entendem, então, que Deus, faz isso, não porque é um Deus, iracundo, porque é um Deus, de vingança, porque é um Deus, porque é um Deus, mal, que quer ver o seu filho, sofrer, mas Deus, faz isso, mesmo, sabe, porque ele sabe, porque ele vê, decreta naquela criança, que aquela criança, então, é o Deus, que vai livrar, o pecado, do mundo, essa mensagem, os homens, não entendem, os judeus, olhavam para Isaías, no capítulo 9, versículo de 6 a 7, e vê então, que, o seu nome, será o que? Maravilhoso, conselheiro, aquele das qual, da qual a boca, das quais as palavras, serão mais sábias, do que a do próprio, Salomão, trará então, de certa forma, os israelitas pensavam, para o reino de Israel, um governo, que será, invejado, por muitos, porque, da boca dele, sairá, sabedoria, em segundo lugar, ele é Deus forte, ele governará, todas as nações, com, punho que trará, justiça, ele é o pai, da eternidade, é o Deus, da criação, o judeu, contemplava isso, na sua mente, ele é o príncipe, da paz, agora nós, pensando como judeu, daquela época, não teremos mais problema, com Roma, com a Síria, com Babilônia, com nenhum, desses grandes reinos, porque ele vai, nos trazer a paz, mas a ideia do judeu, é, nós seremos maiores, do que todos, porque, sendo ele, o próprio Deus, ele vai governar, sobre todas as coisas, e nós, governaremos juntos, com justiça, ele é tudo isso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, eu me lembro, que nós cantávamos, esse hino, esse corinho, né, seu nome é, e falávamos tudo isso, mas além disso, Mateus chega agora, e diz, ele será chamado, Nazareno, nós reconhecemos, meus irmãos, os atributos, do nosso Deus, de maneira também, grandiosa, mas muitas vezes, nós nos esquecemos, que ele é tudo isso, ele é maior, do que todas as coisas, ele é sábio, de forma plena, e perfeita, ele é o pai da eternidade, é o Deus da criação, ele é, o príncipe da paz, aonde, abunda, ou superabunda, para nossas vidas, a graça, que nos transforma, mas nós nos esquecemos, que muitas vezes, que essa, criança, da qual é profetizada, aqui, ela veio, e veio em forma, de servo, nós nos colocamos, muitas vezes, e olhamos, e somos como os israelitas, e queremos ficar, numa posição, maior, de arrogância, numa posição, na qual, nós olhamos para o Natal, e celebramos, nós mesmos, ao invés de celebrarmos, o nascimento, celebrarmos, ao nosso Deus, e demonstrarmos, esse amor a Deus, através do amor, ao próximo, através, do amor, na nossa família, mas nós nos colocamos, numa posição, em que nós, nos esquecemos, de que, além de todos, esses nomes, ele foi chamado, de Nazareno, ele foi conhecido, também, como a pessoa, simples, humilde, e servo, e nós precisamos, entender, que a mensagem, do Natal, nos chama, para sermos, e entendermos, que somos, e devemos ser, simples, humildes, e servos, quando o Senhor, nos chama, quando o Senhor, anuncia, a nós, a sua maravilhosa graça, não é possível, que resistamos, nós vamos para ele, quando o Senhor, então, começa a realizar, através de nós, a sua obra, tendo a realização, nós passamos, por percalços, nós somos perseguidos, nós somos, apanhados, em armadilhas, muitas vezes, nós precisamos, fugir de situações, fugirmos do mal, fugirmos do pecado, resistirmos, ao diabo, mas nós sabemos, que, ao final, o Senhor, é quem realiza, tudo em nossas vidas, que na conclusão, de tudo isso, quando nós, nos colocamos, como servos, e nos depositamos, as nossas vidas, na presença do Senhor, olhamos para aquela, e vislumbramos, aquela criança, nascida, na manjedoura, nos colocamos, aos pés, da manjedoura, da mesma maneira, como nos colocamos, aos pés, da cruz, nós vamos entender, que o Senhor, então, realiza, a sua obra, em nossas vidas, nós, por quê? Porque, nós não, somos, em primeiro lugar, reis, nós, reinamos, com Cristo, nós não temos, poder, em nós mesmos, mas, Deus, realiza, através de nós, mas, há uma coisa, que Deus, se alegrou, e nos deu, de grande, dádiva, como o maior, presente, que poderíamos ter, o nascimento, de Cristo, em nossas vidas, e nos fala, agora, eu lhes dou, o segundo, grande, presente, ide por todo o mundo, e pregai, essa boa nova, da criança, que nasceu, morreu, e ressuscitou, amém?